Construindo metas, tô batendo metas, te ensinando como faz, tô dobrando esse dólar Então pode ir pra nesse instante, ó, Márcio, a qualquer minuto cê sabe cê deu flagrante Digitar um pouquinho nervoso, mas tá tranquilo, acalma o coração, eu vou ser generoso Vai ser generoso, deu pra entender, generoso comigo e eu não vou ser com você Cê entendeu, né, mano, olha só, cê pode ir pra, colocou seu nome na lista, colocou pra apoiar Nada a ver, coloquei pra rimar, sei que tá, contando, com a vitória antes de eu falar Mas tá tranquilo, mano, já escutei esses papas, me liando, você tô desviando Colocou pra rimar, só que eu tenho disciplina, coloco pra rimar, só que você nem rima Então cala sua boca, olha só nessa domina, você nem rima, deixa que o eu te ensina Nada a ver, que que eu tô fazendo até agora, cê não sabe se eu tô rimando ou contra as suas horas Só que aqui em cima, mano, sua hora tá contada, então pega a vitória, mano, e cê não tem levada O que tá fazendo aqui em cima, passando vergonha e tomando porrada As avesas, ajustando o ponteiro, pensando a frente, tudo que cê não faz, cê não é ligeiro Aê, mano, cê tem que ter a visão, quem conta muito o tempo é quem tem tempo pra perder Eu na sua boca malha muita treta, eu conto o meu tempozinho, hoje eu quebro só a ampulheta Porque você é fraco e cê não representou, pode me chamar de Kronos, hoje seu tempo acabou Essa é Batalha Jungalo E ninguém feito a minha grande não, o que cês querem ver? Sangue Essa é Batalha Jungalo, falar com a minha grande, o que cês querem ver? Sangue Ei, 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 oh mano, da hora que você rima, sei que também tem argumento Da hora chega aqui e representa o movimento Só que eu falo uma coisa agora e eu tô na pista Você quer parar de sofrer? Tira seu nome da lista Pode passar, não grita na minha cara, não precisa salivar Seu barco tá horroroso, mano, sai pra lá Mas fica tranquilo, meu mano, que eu gosto de ser coerente Na frente de você, sempre faz isso aqui na frente Sai daí, mano, olha a saga, continua Você não batala com a mente, por isso eu entrei na sua Quer parar de aparência em tudo e tu pode crer A batalha é de rima, não tô nem aí pra você Eu tô falando de aparência, eu tô falando de higiene Se você não lava a boca, problema seu, você se treme Meu mano, por isso que cê é chato Eu falei nisso, eu não falei do seu plano Ali quer falar de higiene, aqui eu tô assassino Falou o MC que rima com o intestino Aí cê entendeu, né mano, então respeita o moço Cê rima com o intestino e pra você eu vou ser grosso Cala sua boca, meu irmão, você é irmundo Eu reino com o intestino e todos os órgãos em frente de você Tô a nossa frente de todo mundo Mano, fica quieto, cê é burro pra caralho Eu não tenho papo concreto Ele rima com o intestino e não tem resposta Então fazer o ataque e o donso só fala bosta Mas tudo bem, cê sabe eu, eu tenho conteúdo Planta uma flor, cê não serve nem pra tudo Eu planto várias flores, várias plantas Meu mano, eu sei que não sabe o Nicole É diferente nessa... Viram, viram, tô começando do zero Falaram muito mentira, tô muito longe de Lero Fire na Baby Londres, tão me vendo de longe Ninguém tira minha paz, tô vivendo horizonte